It's the time. A beautiful story. Mars 16, 2019. KM Produções e Eventos. Há coisas que nunca se poderão explicar por falar. Assim prometo sob a minha honra. Eu, Roberta Carina Cabral Kanzler, coordenadora do curso de Direito, entrego para a representante da Pró-Reitoria do Centro Universitário CUNIFAMetro, professora Sibeli Arianda Matos dos Santos, a 12ª Turma de Direito, com 34 formandos aptos academicamente para esta cerimônia, de acordo com o controle de registro acadêmico, conforme conferência de documentação, atividades curriculares, núcleos de práticas jurídicas, disciplinas obrigatórias e assinatura da ata. É troco tempo que Não se amou soli, eu e te Não quero lute ormai Quando o meu sol estará De que adiantará ter estudado esses cinco longos anos todos os tipos de lei se não aplicarmos a maior e mais duradoura lei A lei do amor Uma primeira etapa hoje completamos Mas nada mais justo que celebrarmos esse momento O direito não é apenas uma ideia Mas uma força viva Esta noite Viemos agradecer a Deus Por mais uma bênção É o início De uma nova caminhada para os planos Sentirmos Pesas Amém. Todos estes tiveram motivos suficientes para desistir, mas insistiram porque tinham um sonho latejando em seus corações. O Silêncio Assim prometo. Assim prometo. A vida não ficou esperando vocês concluírem o curso para lhes apresentar obstáculos, perdas, angústias. A vida seguiu e vocês corajosamente conciliaram o enfrentamento de todas as dificuldades, barreiras, derrotas, com a vontade de se graduarem e se qualificarem para o exercício da profissão que escolheram. Só não vence quem desiste e eu não vejo aqui pessoas que desistem. Assim prometo sob a minha honra. Assim prometo sob a minha honra. Declaro encerrada esta sessão solene de outorga de grau do curso de direito do segundo semestre letivo do ano de 2018. O Silêncio 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 Amém.